Eu já moro aqui... Eu comprei uma casa já há 50 talões. Eu não tenho nada a dizer. Eu moro aqui na Rua de Minteventa, número 13. A gente não faz falta a loja do CTT? Então não faz, então não faz falta, faz falta, então a gente chega lá, termina-se qualquer coisa, tem que ir lá para baixo, e aqui da calheta, aqui, a senhora da calheta, não posso andar, quero tratar de um assunto, eu tenho que ir ali, se eu for lá abaixo, tenho que pagar a albana para baixo, a albana para cima, se eu não tenho dinheiro, não vou tratar de nada, eu já me queixo das pernas, e várias pessoas aqui queixam-se das pernas. Então acha que é uma péssima opção fechar em esta loja? Ah, pois gostoso, para mim, para me ver, esse eu não fechava. Então e agora o meu amigo, quando diz fechar, vai optar por ir à loja da cidade, não é? Tem que ser da cidade. Pois, eu tenho que ir à cidade, eu tenho que ir lá abaixo, tratar do assunto. Como é agora aí? Mal, isso é bom, é para aqui, para a calheta, é muito bom, isso ficar aqui. E agora acha mal, naturalmente, e agora como é que vai fazer? Tem que ir para a cidade, não é? Tem que ir para a cidade, temos que ir para a cidade, isso é bom para as pessoas reformadas, e todas as pessoas que não podem andar, que há nem de meletas, e tudo para a minha mãe, isso aqui é que é bom, para lá para baixo, para desplegar-se de casa, não dá. Mas agora, ao encerrar esta loja, como é que a sua mãe vai aos CTT? Tem que ir lá abaixo ou a fugir? À carro de praça, que ela tem que ir, que toda, não podia pé, porque aqui daqui, ela é daqui do condomínio, vem até aqui, vem no instante, de meletas, agora, do que tem que ir até aqui, até aqui é de corre. Praça. Isso é uma coisa que não tem, não é uma coisa sem jeito nenhum, né? Porque os idosos, como esse senhor aqui, como outros aqui que vão aí, e vão para onde? Vão lá para a cidade, vão lá para cima? Pra Fajão, não é? Pra Fajão, então vão lá para perto do Parque Atlântico, isso é um absurdo, né? Além do que está sempre cheio aí, está sempre cheio, você vai ali, tem sempre gente, sempre, sempre, sempre. Não acham, então, uma péssima opção? Ah, lógico, sem dúvida, é uma das piores opções que eles podiam ver, pô, aqui, é um encerramento desse posto aí. O que é que podem fazer para que isso não feche? Fazer um abaixo assinado para que não feche alguma coisa, né? Mesmo aqui para o comércio local? Claro, mesmo para mim, eu que uso isso aí direto. Penso que qualquer loja do CTT que seja encerrada vai criar uma falta aos cidadãos que estavam habituados a utilizá-las. E, portanto, é uma iniciativa empresarial que não tem em conta, com certeza, o interesse dos cidadãos. E assim, não vai causar problemas? O mesmo que a todos os outros que usavam essas instalações. O que há a fazer, então? Bom, numa situação como a da Calheta, nós ainda temos outras relativamente perto onde podemos dirigir-nos. Agora, o que é anunciado é que há situações em que, na mesma terra, as pessoas deixam de ter um serviço que era fornecido até aqui. É tão simples como isso. Acho que não é mau, é péssimo. Estes estão a servir muito mal, a nossa população. E agora com este encerramento ainda vai ser muito pior. Vai ser uma coisa horrível para nós, porque temos, como podem comprovar, a loja está sempre cheia e o objetivo deles é o lucro. Não se compreende a nível social, eles não estão a prestar um serviço bom à comunidade. E agora, qual é a solução? Já fiz parte da Assembleia de Fraguesia aqui de São Pedro. Iva fazer, vai lá, um tipo, não é baixo assinado, portanto, uma queixa na junta. Vamos ver o que é que se consegue fazer, mas eu estou convencido que nós não temos hipótese população de fazer algo, porque é como disse, os Correios, a empresa que está a explorar quer o objetivo ou o lucro e não é servir o povo. Com o encerramento desse espaço tem que ir para a cidade ou então para a Frague de Baixos, por exemplo, não é? Eu tenho ido a Antetar Cantal a levantar umas encomandas e demoro normalmente duas horas, no mínimo são duas horas lá em cima. Isso é muito tempo que estão-nos a roubar à nossa vida. Como disse há pouco, olham mais para os lucros do que para a necessidade das pessoas. Sim, sim, isso não há dúvida nenhuma, que eles ultimamente só querem o lucro, não querem saber a necessidade da população a servir-nos convenientemente. Uma encomanda demora 3, 4 dias, outro dia mandei uma encomanda para Lisboa, correio azul, paguei muito mais e demorou 5 dias a chegar lá fora, não se compreende. Pronto, e com esse encerramento muito pior. O que posso dizer é que está mal. Há muita gente aqui da idade que não pode ir lá para baixo para os CTTs. Isto é uma falta de educação nacional. É a única coisa que eu posso dizer. Falta de respeito, é isso? Falta de respeito pelas pessoas de idade. É isso, não é? Então, e agora com o encerramento aqui desta loja, como é que vai fazer? Tem que ir aonde? Tem que ir à cidade? Aqui lá abaixo. Eu por mim ainda posso ir, mas há muita gente aqui de idade que já mal podem andar para chegar aqui. Então o que há a fazer agora? É manter os CTTs aqui. Um baixo estacionado, por exemplo? Não. Pode ser. O que é que a senhora acha? Acho que, se for um baixo estacionado, vale muito jeito aqui a esta loja, não é? Toda a gente, olha, é aqui que se paga água, paga-se luz, recebe-se encomendas, isso tudo. Eu, para mim, ainda posso andar. Mas há muita gente que se for a ver aí para essa zona fora, há muita gente que mal pode andar para chegar aqui, que fará ir lá abaixo aos CTTs. Uma péssima opção do... É, senhor. Isto é o governo que nós temos, é isso? É, senhor. É, senhor.